Fala aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. Eu nem ia fazer vídeo hoje porque eu solto vídeo segunda e quarta-feira, tá? De vez em quando eu solto vídeo outros dias, mas é que eu vi algo na internet que eu tenho que mostrar a vocês. Tenho que mostrar a vocês para poder abrir a cabeça de vocês, entendeu? Para essa realidade que muita gente não vê. E olha, é uma margem de lucro absurda, absurda. Eu ia montar uma loja para mim desses produtos, só que eu falei assim, não, não vou fazer isso não. Eu vou fazer um vídeo mostrando para o pessoal quanto que eles podem ganhar em cima. Eu vou te mostrar o produto no fornecedor, eu vou te mostrar o produto de quanto que as pessoas estão vendendo e você vai ver a margem de lucro que as pessoas estão ganhando em cima. É uma coisa absurda, tá? E eu vou te mostrar para que você possa fazer a mesma coisa. Então eu já peço que você se inscreve no canal. Ativa as notificações, entra no nosso grupo do Telegram. Vai bater duas mil pessoas lá. Todo mundo interage, o grupo é aberto. Você pode conversar com várias pessoas que já estão nesse ramo, inclusive ganhando dinheiro, tá? E elas, todo mundo se ajuda, elas podem te dar muita dica, a gente passa fornecedores lá dentro. Então vale a pena você fazer parte do grupo do Telegram. Se inscrever no canal, deixa aquele like e coloca no comentário o que você achou desse vídeo, qual tipo de fornecedor que você quer, que tipo de fornecedor que você está procurando e a gente vai tentar achar para você. Então vamos lá para a tela do meu computador, que olha, agora a sua cabeça vai explodir. Então vamos lá, pessoal. É no AliExpress. É no AliExpress. Eu vou mostrar para vocês como que você pode ganhar muito dinheiro no AliExpress fazendo dropshipping, tá? Tanto como dropshipping ou como fornecedor, se você quiser comprar uma pequena quantidade para você poder vender. Você pode comprar várias pequenas quantidades. E o AliExpress, eu tenho um vídeo, eu vou mostrar aqui o vídeo aqui, eu vou botar o card aqui ou aqui, para que você possa depois desse vídeo entrar lá e ver. Eu compro um produto do AliExpress, eu pago R$4,40. Eu compro de 50 peças em 50 peças. E eu vendo a R$19, R$17, R$19 aqui no Brasil. Comprar R$4,40 e vendo a R$17. Esse é um, dois. Tem vários. Eu vou mostrar aqui para vocês produtos que estão vendendo aqui no Brasil, no mercado livre, e que o preço, a margem de lucro que as pessoas estão ganhando é uma coisa absurda, tá? E você pode fazer a mesma coisa, tanto com dropshipping. Ah, Rafa, mas não dá para fazer dropshipping internacional nem na Shopee, nem no mercado livre. Eu sei. Só que entenda uma coisa, não existe só Shopee e mercado livre. Só para você ter uma noção. Eu comecei a perguntar para as pessoas sobre a Shopee. Ah, você conhece a Shopee? Olha, a maioria das pessoas que eu conheço não conhecem a Shopee. E a única pessoa que falou que conhecia a Shopee falava que tinha um pé atrás, porque ele tinha mais ou menos ligado a Shopee com aquele Wish, que é um site tipo a Shopee, só que eu nem recomendo ninguém comprar lá, porque os produtos são uma porcaria, tá? Então, muita gente não conhece a Shopee ainda. Então, dá para você vender no marketplace do Facebook, dá para você vender, dá para você montar uma loja. Escreve aqui no comentário agora, eu quero aprender a montar uma loja virtual de dropshipping. Se tiver bastante comentário aqui embaixo sobre isso, eu vou fazer um vídeo, eu vou fazer um curso gratuito, grátis, 0800, ensinando a você montar do zero, a criar uma loja virtual para dropshipping e eu não vou cobrar nada, tá? Coloca no comentário aqui, escreve no comentário, se você quer aprender uma loja virtual de dropshipping, que eu vou ensinar para vocês. E vocês vão poder pegar esses produtos aqui do AliExpress, anunciar e vender como dropshipping. Você pode ter em todas as redes sociais, no Facebook tem, que nem por exemplo, o que eu vou mostrar para vocês aqui, é para pets, é para animais. Tem milhões e milhões de grupos no Facebook, no Instagram e várias redes sociais sobre pets, sobre cachorro, sobre gato. Então dá para você até começar organicamente, faturou um dinheirinho e você começa a investir em anúncio. E aí é que está o dinheiro, aí é que está o dinheiro maior, dessa forma que eu vou mostrar para vocês aqui, porque a margem de lucro é muito grande. Então vamos lá. Eu entrei aqui no AliExpress, coloquei pet, eu vou mostrar para vocês o produto lá aqui no AliExpress e quanto que o pessoal está ganhando aqui no Brasil em cima desses produtos. Então eu entrei aqui, vi vários, só que eu dei uma peneirada aqui em alguns que me interessou. Que nem por exemplo, eu tenho gato e conheço muitas pessoas que têm cachorro também. Cortar a unha de gato e de cachorro é um sacrifício, é uma dor das pessoas que têm animal. Então eu fui ver essa tesoura para cortar a unha de animal. Aqui fala que ela corta até de uma maneira mais fácil, não machuca, ela tem uma lupa lá para poder aumentar e tudo. E a tesoura aqui, ela está sendo vendida a R$39,22 com frete grátis. O frete é grátis. E deixa eu te falar uma coisa. A última compra que eu fiz no AliExpress, naquele vídeo que eu falei, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição, demorou duas semanas para chegar, então foi muito rápido. Foi muito rápido para chegar da China para cá. Então é R$39,00 com frete grátis. Olha o valor que as pessoas estão vendendo. O mesmo alicate no mercado livre. Tem 29 vendas, R$119,00. Esse outro anúncio aqui, 12 vendas, R$119,00. Esse outro anúncio aqui, R$119,00, 21 vendas. Esse outro anúncio aqui tem 6 vendas, R$128,00. Esse anúncio aqui tem 3 vendas, R$128,00. O mesmo alicate, o mesmo cortador de unha para a canje. Ou seja, deixa eu abrir a calculadora aqui para mostrar para vocês. R$39,22 menos R$119,20. A gente está falando de R$79,00 de lucro em cima de um produto. E com frete grátis. Então você pode vender na sua loja com frete grátis. Então quer dizer, isso aqui é uma oportunidade absurda de ganhos que você pode estar tendo. Outro produto, esse produto aqui, que é uma coleira, aquelas coleiras extensivas, flexíveis. Ela tem, se não me engano, 3 metros. Ela custa R$26,00 com frete grátis. Também, frete grátis. Você não paga nada no frete. R$26,00. Olha o valor dela no mercado livre. R$152,00 que está aqui nesse anúncio. E nesse anúncio aqui, R$62,00. E já tem até 5 vendidas. Ou seja, vamos pegar esse anúncio aqui, de R$62,00, certo? Ela custa R$26,00. O cara vende a R$62,00. R$36,00. Tem a taxa do mercado livre, mas como que eu estou falando para você vender fora do mercado livre, fora da Shopee, você não vai ter essa taxa. Ou seja, vai ser R$32,00 de lucro. Outro produto que eu peguei aqui. Olha para essa luva. É uma luva que tira pelo de gato. Eu até gostei, eu tenho dois gatos, inclusive eu tenho um gato que solta bastante pelo, eu estava até querendo comprar essa luva aqui. Ela também é frete grátis. E ela custa R$6,23,00. R$6,23,00. Olha o valor da mesma luva no mercado livre. R$24,00. Ou seja, R$24,00 menos R$6,00. A gente está falando de R$18,00. É o que se não me engano que dá 300% de lucro. Então é uma margem de lucro muito grande. E olha só, 99 vendidos. 99 luvas dessas foram vendidas. O rapaz ele compra a R$6,23,00 e vende a R$24,00. Claro, aqui o produto está no Brasil. O que você pode fazer? Começa pequeno, junta aí R$100,00, compra R$100,00 de luva dessa. Ou R$100,00 de qualquer um desses produtos. Ou de outros produtos que você vê aqui que são interessantes. Coloca para vender no mercado livre. Você vai multiplicar, triplicar, quadruplicar o dinheiro que você investiu. E compra pequena assim, que nem eu mostrei já em outros vídeos aqui para vocês, não é taxado pela alfândega. Chega tranquilamente na sua casa. E está muito barato. Então dá para você peneirar. Se você perder um tempo, abre o AliExpress, coloca frete grátis, menor preço, e começa a ver produtos. Você pega o produto aqui, vai no mercado livre. Você tem que garimpar. Você tem que fazer essa mineração para você achar produtos que valem a pena. E esses produtos aqui que eu mostrei para vocês, você imagina, um produto desse aqui, por exemplo, você compra R$39,00 R$79,00 de lucro em cima de um produto. E as pessoas compram, porque assim, quem tem animal sabe, quando você está com algum problema com o bicho, a pessoa paga. Esse produto aqui, com certeza, removedor de pelo, com certeza também deve ser lá no AliExpress. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo achar no AliExpress esse produto aqui. Deixa eu ver aqui. Vou botar aqui de gato. Tem a luva aqui, outra luva aqui, de R$7,00 e pouca. Aqui, aqui está R$32,00. Quanto que está aqui que eu não vi? Luva, cadê? Aqui, removedor de pelo. Olha para isso aqui. Acabei de achar. Cadê? R$32,00. A pessoa compra a R$32,00 Eu não sei se é frete grátis. Ó, frete grátis. Frete grátis. Tem até essa daqui, ó, que é R$24,00. Está mais barato aqui. Tá? E ela vende a R$122,00. Já teve R$182,00 vendidos. Tá? Vamos colocar aqui, ó. O produto custa R$32,00. É... R$32,00. Vamos colocar aí com a taxa do... Vamos colocar com a taxa do Mercado Livre. Com a taxa... Vamos botar que ele custa R$40,00. Menos R$122,00. Que vendeu aqui, ó. Não. R$182,00. Perdão. R$40,00. R$182,00. R$182,00. O cara gastou R$7.280,00. Vamos botar aqui. R$40,00 menos R$122,00. Vezes R$182,00. Ele teve R$14,00. R$14,00. R$14,00 de lucro. R$14,00. 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 R$14,00 de lucro com um produto. Com um produto do AliExpress. Tá? Provavelmente ele deve ter comprado do AliExpress uma quantidade grande. Ou ao invés de comprar de 40 em 40, de 50 em 50. O produto chegou na casa dele. Ele colocou aqui pra vender. Ganhou R$14,00 em cima de um produto. Tá? Então vale a pena você garimpar. Tem muito produto no AliExpress. Tá? E é frete grátis. Você não vai pagar o frete que vai valer muito a pena de você trabalhar. Tá? É questão de procurar e ter cabeça. Tá bom? Então pessoal, esse vídeo foi só pra mostrar pra vocês que dá pra... Ainda dá pra ganhar muito dinheiro com dropshipping. Tá? Ou se você quiser comprando uma quantidade desses fornecedores da China que dá pra comprar tranquilamente sem ser taxado. Tá? E dá pra ganhar bastante dinheiro em cima como eu mostrei pra vocês aqui nesses quatro produtos. Inclusive esse último produto que eu achei do nada aqui e tô passando pra vocês. Tá bom? Então pessoal, não esquece de deixar o like no vídeo. Comenta aqui embaixo qual o tipo de fornecedor que você quer. Qual dúvida que você quer. Se você quer o curso lá de como criar sua loja virtual pra dropshipping. Tá? Que eu vou ensinar pra vocês de graça. Vou fazer um curso aqui de graça. Tá bom? E ativa as notificações também porque tem muita gente aí que não tá recebendo o vídeo. Tá? Entra no grupo do Telegram pra você poder participar lá e conhecer várias outras pessoas que já estão trabalhando com dropshipping e já estão ganhando dinheiro. Tá bom? O grupo é gratuito é do Telegram. Falou pessoal. Então um forte abraço e até o próximo vídeo. tchau. Tchau. Tchau.